aí ó, aqui ó o mato aqui já tá ó o poste ali ó, ó o poste, ó o mato já tá quase da altura do poste ajuda nós aí, divino Bethânia cobra aí a galera aí ó olha ó, essa parte aqui ó o mato já tá ele já tá fechando a pista aqui já ó aqui ó aqui deve dar o mato aqui olha aí ó, ó a árvore ó a árvore, ó o mato onde é que tá ó tá quase, mostrando um absurdo isso aqui cara, entendeu? olha o jeito isso aqui ó ajuda nós aí divino Bethânia poste aí pras autoridades, aqui é no setor inteiro, olha a altura desse mato aí ó olha o jeito isso aí ó ajuda nós aí aqui ó, vou voltar a gravar novamente aqui no Jardim Mônaco aqui ó no setor inteiro ó, o mato perigo aqui ó, pra quem tem criança entendeu? eu vou filmar essa rua aqui olha ali o jeito do mato ali ó eu vou filmar, vou fazer outra filmagem da rua que a gente vai passar agora que a gente passa todo dia que o mato já tá no meio da rua já já tô tomando conta da rua e aí e aí Obrigado.